She takes her nails into her naked chest Her face felt like a woman Olhe o farão na serada 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 Esco de casa tudo imborticado Senza le strade e con il porticato Tipo in via San Donato, adesso te lo spiego Non é Beaverlisse, é meu fratello Diego Passo da Lucchi e poi ne bevo un paio Non dico mai di no, tranne ad un rosario Tudo assalado como se é um asdraio Te compro tudo, mas as rosas não As rosas não As rosas não Te compro tudo, mas as rosas não Cani nas ruas, eu não abbaio Apuntamento em drogheria com o pressa Entriamos caros, caros, caros como o overmelho Se torno presto, faço tarde É mattina presto, que cazzo guanta? Eu vou fazer uma serada Eu sou em sonho até um pouco Eu vou fazer uma serada Vado em Piazza Vito, eu vou fazer uma serada Eu vou fazer uma serada Eu vou fazer uma serada, mas eu vou fazer uma serada 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 E se me chiedi tu stas e que faz? Eu te respondo, becha que não o sei A menos que não fai a figa, passo tra uma hora Não restare a casa, não restare só E piove a água de Polônia, bela história Pura o chiuso, com me é a história Eu te bevo goccia a goccia de estileria Não sei que vuole estar, é melhor andar via Guarda esti ragazzi, tutti fatti dentro un basement Mandano da Berenoca e não mandano Mayday Con la scheda per la riga fanno fila al cesso O con lo sclero della tipa per l'ultimo accesso Sono il principe del barrio, ma vivo in centro E di quelli come me hanno un bel acento Li trovi sempre dentro i bar, in pieno assetto E dicono Voglio fare una serata Se mi sono stato un po', voglio fare una serata Vado in piazza Vito, voglio fare una serata Perché sono tappero, cosa voglio lo so Serata Serata A fine serata Sai cosa c'è Guardati ragazzi, tutti fatti dentro un basement E mandano da Berenoca e non mandano Mayday E mandano Mayday E mandano Mayday E mandano Mayday